Música É gente, o meu primeiro cartão encheu, né? Eu estava falando sobre o potencial turístico que tem em Guajaramirim, né? Que nem vocês viram aí. Nós saímos de Guajaramirim ali há uma hora e quarenta e poucos minutos. Duas e nove, chegamos aqui nesse balneário do Serginho, que ele já falou na entrevista ali. E eu estava falando do potencial turístico que tem, né? Vocês viram aí. E isso é só o começo. Nós nem saímos direito daqui de Guajaramirim. Guajaramirim é extenso. Tem muitas localidades, tem muitas coisas para ser exploradas. Turisticamente, isso, os políticos daqui não têm visão de investir no turismo. E se não for iniciativa particular de as pessoas fazerem um hotel, fazer uma casinha dessa aqui, uma pousadinha dessa aqui, simples, mesmo que seja, não tem nada por parte dos órgãos públicos de Guajaramirim. Então, porque é o município que tem que ver isso, não é o estado, o município é independente. Pertence ao estado, pertence ao estado, mas é o município, né? Então, o governador não pode meter a mão e fazer nada aqui. Tem que ser as autoridades locais, o prefeito, o secretário de turismo e por aí vai, né? Nós temos também a nossa Serra dos Paricis, que é um ponto turístico, só que muito cheio de ladrão na parte de baixo, porque a gente sobe em cima, né? É um ponto de carro, que, diga-se de passagem, o asfaltozinho acabou, porque antigamente era ali em cima do, da Serra dos Paricis, eram as antenas da Embratel, né? Feito nos anos 60, não sei, desativado depois que chegou as toas de celular, né? Nos anos 80, 90, né? Mas é um ponto turístico, a Serra dos Paricis, que também não está sendo aproveitada. E tem uma cachoeirinha também ali, no inverno, desce água, o pessoal vai banhar, mas se deixar carro, lá embaixo na serra, e for tomar banho, os ladrões levam som, levam moto, levam bicicleta. Agora é 2 horas e 35 minutos, gente, dessa tarde, de sábado, de 2020, né? Hoje é 7 de março de 2020, estou aqui no balneário do Serginho. Tem uma rampinha aqui para tomar, ó, tu vai pular? Vai lá. Tem uma rampinha aqui, para quem quiser pular, ó, lá vai meu sobrinho. Lá vai o outro. Ele já me deu até o conto, depois eu vou pular, gente, depois que eu acabar de filmar aqui, eu vou tomar um boi. O sol está meio, a temperatura está meio quente, mas agora eu tenho um esfriado, não sei se vai chover. Aí está meio fino. Eu não vou dar o zoom, gente, porque a bateria infraquece, se eu der o zoom, ela trava no zoom. Então, aqui, ó, gente, é um balneário aqui, um local muito lindo, muito bonito aqui. Ixi Maria, se eu passar uma semana aqui, minha depressão vai embora, se acaba. Porque é muito relaxante, é muito gostoso. É muito gostoso, muito bonito. Uma paisagem dessa aqui, acaba até com depressão. Agora, vocês imaginem, dormir aqui, como deve ser refrescante, dormir com a água debaixo, né? Se quiser pescar, pesca até daqui mesmo. Isso aqui parece que é essa floresta do... Floresta lagada, daquele filme Anaconda, né? É que nós já chegamos depois do almoço, gente, já é 2h37 agora, chegamos 2h09. E eu continuo falando, gente, que Guajaramirim, ela tem muita coisa para se mostrar. É que eu já falei para vocês em outros vídeos. Se eu tivesse condições, é que no meu canal eu não consegui monetizar. O que é monetizar o canal? Eles exigem que a gente tenha mais de mil inscritos. Eu tenho, já tenho 3.730 inscritos, né? Eles exigem mil, mas eles exigem que você sempre tenha 4 mil horas nos últimos 12 meses. E eu só estou conseguindo agorinha 3 mil horas, sempre caindo, né? As pessoas não assistem os meus vídeos completos, então dá pouca visualização e assim eu não consegui monetizar. Porque monetizando, eles colocam aquelas propagandas lá e a gente começa a receber uma contribuição do YouTube, né? Vocês podem ver que tem uns YouTube aí que já ficaram foi ricos, né? Mas porque eles fazem vídeos da vontade que o YouTube quer, que também os meus vídeos não agradam o YouTube, é longos. E às vezes quer que a gente fale o que eles querem que a gente fale e eu não vou me submeter. Se for para mim receber dinheiro do YouTube e fazer vídeos só do jeito que eles querem, eu prefiro ficar assim mesmo. Então, esses caras que tem o canal deles monetizado, eles recebem uma ajuda e eles podem divertir, viajar para outro lugar, comprar equipamento melhor. E eu trabalho com o que eu posso, eu não recebo nada do YouTube. Outra coisa ruim que quando você consegue monetização é que eles começam a querer mandar demais nos seus vídeos, dizer que vídeo pode, que vídeo não pode. Do jeito que eu falo, às vezes, palavrão com raiva desses políticos e maçons também, eles vão começar a bloquear vídeo, né? Então, por uma parte é ruim eu não receber nada, não ser monetizado e por uma parte é boa que eles não ficam enchendo o saco. Tirando vídeos, tem um vídeo meu, você vê lá, acidente no Jaci, que foi eu que fiz. Um acidente que tinha acabado de acontecer, eu viajando para Porto Velho para tratamento psiquiátrico, com meu irmão me levando no carro, minha esposa, meu filho. Quando a gente deparou com um acidente terrível no distrito de Jaci, a 100 quilômetros de Porto Velho. E aí vocês veem, acidente no Jaci, no meu canal. Vocês vão ver, terrível. O vídeo é pequeno, eu não falo porque eu estava muito ruim da depressão. E o vídeo é curto, mas você vê o estado que ficou o homem ali. Então, esses vídeos aí, se eu monetizar, esse vídeo aí estira, né? Diz que é cenas fortes, né? Vocês podem ver que aqueles vídeos antigos dos islâmicos lá, o estado islâmico cortando cabeça de gente, aqueles acidentes bem graves que vocês antigamente assistiam, de ônibus, de pessoas assim, totalmente... Pessoas decapitadas, pessoas cortadas no meio, em acidente, imprensado. Eles tiraram todos esses vídeos fortes, né? Então, eu queria mostrar mais coisas pra vocês, ir na Bolívia, mostrar a comida, a cultura, a comida deles, o jeito deles lá, mas é aquela coisa, né? O meu recurso financeiro é pouco. E eu só vim hoje aqui por causa que minha irmã me convidou e tá aí. Eu aproveitei a oportunidade, sou oportunista, né? Vim de carona e tô fazendo esse vídeo pra vocês aqui. Sei que vocês estão amando ver essa natureza. E o cardápio hoje foi churrasco. Costelinha aí, gente. Sobrou do almoço, hein? Isso aqui é o fogareiro... Um tipo de fogareiro que a gente faz aqui na região, gente. Com latas de tinta. Aí tem umas pessoas que trabalham fazendo... Isso aqui aí vende na feira, vende no mercado municipal, né? É o que a gente chama de fogão... É a carvão, né? Coloca o carvão aí. Com ozinho que é uma beleza, gente. Às vezes, antigamente, quando o Guajara Menino, a estrada não prestava. No inverno, acabava o gás. Todo mundo ia pro fogãozinho a lenha ou aqui no carvão, né? Mas hoje já normalizou. Graças a Deus, não falta. Só em 2014, quando deu a enchente naquele... Do rio Madeira, né? Que isolou o Acre, o Guajara Menino. Aí nós... Fiquemos... É a Bolívia que salva a gente. Numa situação... Deus primeiramente, né? E depois a Bolívia. Por exemplo, não vem gasolina. A gente compra... Até esses caras que prendem gasolina dos bolivianos. Esses federais aí... Receita Federal, Polícia Militar, na Força Nacional. Se acontecer do rio Madeira, lá... Não é isso. Aqui é o rio Pacas Nova. O rio Madeira, lá embaixo... Lá pra baixo do Abonã. Aqui é a junção do rio Mamoré. Esse que nós viemos. Com outros rios. Junto aí, lá embaixo, ele forma o rio Madeira. Madeira, gente... É porque... Durante o inverno, na cheia, desce muita madeira. Que nem eu mostrei. No rio, não deu pra mim falar muita coisa. Porque o vento... Atrapalhava o áudio, né? Mas... Não sei se eu filmei alguns pedaços de madeira subindo. Às vezes... Desce madeira grande mesmo. Árvore do tamanho daquela ali, ó. Aquela ali. Árvore seca descendo o rio grande. E os pilotos de barco... Tem que tomar cuidado, senão... Olha o garotinho no jet ski. Então, por isso que o rio Madeira pegou esse nome. Porque desce muita madeira na enchente. Eita, o menino é donado, olha. Marrapa, hein? Olha. Eu não vou usar o zoom, gente, porque vai travar. Mas o menino tá dando aqui um espetáculo no jet ski. Acostumado já, já é acostumado. Vamos ver o show do menino aqui no jet ski. Como não tem um pau aqui, é limpo. Nem tarope. Porque esse tarope verde que tava descendo no rio Mamoré. Aí... Olha aí, gente. Olha o bicho que corre esse tal de jet ski. Deve ser o filho do dono daqui, o Serginho. Não sei. Não conheço, não. O garoto que tá no jet ski. Deixa eu me aproximar mais aqui. Rapaz, ele é profissional no jet ski. O menininho tem uns 10 anos, eu acho. Acho que essa... A gente ski chega a 80 km por hora, 60. Tá dando show dele, hein? E ele sabe que eu tô filmando. Acho que é por isso que ele tá dando show dele, hein? Rapaz, ele faz uns malabarismos aí que tem que ter muito costume com esse negócio. O jet ski, gente, é como se fosse uma moto... É uma moto do rio, né? Uma moto naval. Agora o meu vídeo... Tá sendo roubado a cena pelo espetáculo aí do garoto. E lá vai... Acho que chega a 80 km por hora, hein? Essa velocidade aí. Ó, ó a velocidade que ele vinha, ó. Já já ele tá aqui, ó. Ó a velocidade. Parece um avião a jato. Esse jet ski é potente também. Eu queria que ele passasse aqui perto. Um arrasante aqui. Tá muito longe. Tá muito longe. É um cavalo de pau. No jet ski que ele tá dando, gente. É praticamente assim, digamos, né? Agorinha é 2 horas e 48 minutos dessa tarde. No dia 7 de março de 2020. Tô aqui no balneário do Serginho. Há 14 km, 24 km de Guajarameirim, gente. Subi no rio Mamoré. Depois de subir no rio Mamoré, entram mais algumas milhas no rio Pacas Nova, que é esse que nós estamos aqui. A água é assim, ó. Preto, né? A água é de um show, hein? É isso aí, gente. Tá enchendo a memória do segundo cartão que eu trouxe, né? É, não precisa nem eu falar, né? As próprias imagens falam por si próprio da riqueza que nós temos aqui em florestas, né? Em rios, peixes e também jacarés, cobras e tudo que tem direito a um rio, né? Da Amazônia. Sei que vocês talvez sejam o melhor vídeo da minha vida que eu tô fazendo seja esse esse de hoje e eu é pra vocês aí que sempre acompanham o meu canal fica muito chato eu mostrar só negócio de denúncia, né? Situação é mesmo mesmo sabendo que eu não não vou parar, né? Se Deus quiser, eu vou continuar mostrando as coisas erradas que tá aí em Guajaramirim mas tendo oportunidade eu vou mostrar coisas diferentes que nem essas essas coisas, né? Natureza de Guajaramirim que tem outras coisas pra mostrar pra vocês em outros locais só que depende de dinheiro, né? Em outros locais que vai de carro depende de dinheiro pra pôr gasolina, né? pra comprar mantimento pra gente passar mais de um dia no local tem um distrito do Iata aqui perto de Guajaramirim lá da 25 quilômetros que eu já tenho um vídeo aí sobre o distrito do Iata, né? Dois vídeos e assim, gente é, eu tô muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade de vir hoje eu nem esperava, né? foi assim de surpresa a minha irmã ligou perguntando se eu queria vir lógico que eu não perco uma oportunidade dessa já faz tempo que eu queria essa oportunidade e veio hoje nesse dia 7 de março de 2020 né? então deu show, né? hein para quantos anos tu tem? tem 11 11? eu tava filmei tudo tu vai pro YouTube viu? tu é filho do Serginho? não do Cid aquele outro rapaz tá ali? branco? de boné? rapaz eu fiquei assim boquiaberto com o show que tu deu aí isso aí chama-se o que? isso aí um cavalo de pau com jet ski? não é cavalo de pau é tipo cavalo de pau é rasteira rasteira drift é drift aqui não faz medo porque não tem que nem no rio ali um pau tarope, né? é limpo, né? esse jet ski é do teu pai? é tá vindo outro aí e esse aqui? lá o aluninho que tá sentado aí acho que é o Nilson que tá vindo famisa azul